oi oi povo oi gente eu tô aqui gravando um vídeo a miral está começando o vídeo com uma corda meu deus é pronto nós duas com uma espada então o vídeo de hoje eu tô gravando porque só da miral não tem memória porque ela está muita coisa então por causa dos coisas do clipe a clipe mesmo a tá tá tudo bem o que que vai acontecer Mirella nós vamos minerar minerais para com essa voz irritante que merda tá deixa eu ver aqui você já tem bastante coisas né eu tenho um pé que tanto de ferro eita um pé que trinta e cinco eu vou pegar o resto ai que merda tá bom consegui a gente a gente não tem não sabe onde tem essas coisas é um exemplo é as cavernas então a gente vai ter que tipo um busca também eu vou levar uma cama minha Mirella se você quiser levar a sua cama não eu não tô conseguindo pegar ela pega a cama é porque tu tá com o inventário cheio eu também tô merda eu peguei a tua cama pode devolver viu minha cama é roxa pega aí é roxa ó que inventário cheio é esse eu tenho 12 diamante na hora que tu foi pegar de volta silêncio é não é não gente tudo que eu tenho aqui é importante como é que eu tiro pera eu vou tirar isso capacete eu tenho repetido é redstone eu não preciso ai eu tenho um ovo não preciso e pedra pode pedra luminosa ai eu tenho um ovo não preciso ei vem tentar encontrar algum ovo caverna que eu vou aqui eu vou procurar depois de me dar TP pra que eu vou precisar de bolinha ali se me dá TP e mostra isso aqui mostra isso aqui meu Deus eu não vou mostrar agora parece coisas erradas ô Mirella o que é isso eu sou mau não é bem oh my god oh my god fio pra que eu quero fio pra que eu quero laço pra que eu quero mais hash tone hash tone hashtag deixa seu like é isso que eu quis dizer entendeu entendeu gente desculpa tá muito tempo o que que tem ta questão uma árvore e ai o que é que tem unbi zumbi 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 da água uh mais água ai me bateu sorte 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 want ai to presa to presa ai vaca 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 que eu quero essa vaca pra mim não non Mirella vai pra um cano seguro que eu quero dar TP Ai, meus porquinhos Eu amo porco Eu quero pra mim Não Tem dois Eu vou levar lá Ou tu tem laço aí? Eu vou ver se tem um cenoura Não tem um cenoura Tu tem laço aí? Eu tenho Eu tenho cenoura Eu tenho cenoura Mas não vale dourada Ei, merda, eu guardei Vem aqui, porco Vou pegar minha cama logo Antes que eu esqueça Deixa eu ver se eu guardei aqui no inventário Eu não tenho mais Eu comi tudo Eu comi tudo Deixa Ah, não me der Mas vai ser papapig Nossa Não tem um bicho, não tem não? Cenoura normal? Ela é vesga Meu Não tem Eu usei tudo pra fazer cenoura dourada Que ódio de tu Onde foi que tu achou? Me dá a TP Onde foi que tu achou? Me dá a TP Onde foi que tu achou? Do outro lado da floresta Que eu não sei explicar onde é Ai, onde é que tu tá? Cadê? Eu quero um laço também Aqui, ó Me dá um laço Dá um laço Calma aí Dá um laço Dá uma laço Eu peguei um laço Cadê o outro porquinho? Tá ali, ó Cadê? Porquinho, cadê? Não tá nenhum canto Cadê meu porco? Aqui Esse aí é o meu É porque ele soltou o da coleia É o meu Não tinha um laço perto dele? Não Eu tô ganhando a canto Não 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 Bacon Você pegou o meu porco E agora você viu O que aconteceu Outro lobo Foi joada de lobo Tá tentando matar a Maria Nice Outro lobo Tá tentando matar os mais Cantando o que ela É, o meu porco Eu não zweitei Não sei Que, ó 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 Certo, ó Calma, meu bugô Eu tô com muita raiva da Mirella Menina chata, viu, tô Ai, que ódio Ei, tá anoitecendo, já não gostei Bom, tá de dia Percebeu que a gente ficou vários tempos sem falar O povo não gostou, viu O povo tem que dar 5 likes Ou 5 deslikes Pra dizer que não gostou Pra Mirella aprender a não Vai, amanhece Não mata meus porquinhos Eu não quero ir pra água Tem zumbi Aqui pra você Eu já vi o bacon no teu corpo Eu quero ir em outro Peguei Respira, Liz Eu que tenho que respirar Eu Eu tava quase me focando Meu pai Olha aqui o bacon no corpo da Liz Cala tua boca Não Que bicho chato Deixa eu... Agora como é que eu vou subir? Boa pergunta Vou fazer bloco de ferro e vou subir Ah, tá rica Gente, aqui não tem realmente nada Nada de caverna Um bloco de ferro Mirella 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 Porque não tem nada de caverna Eu tô procurando caverna também Eu também já rodei a floresta inteira aqui Vou rodar isso também Tem duas vacas mumu aqui Na ilha que a gente tá muito cercado Por árvores Por árvores Por cercar de caverna Ai, um zumbi Ou era ele Era você Um zumbi tá ali pegando fogo Sai daqui Sai daqui Ou era ele Eu vou dar TP que eu tô com medo Eu vou matar esse lobo se eu quero Não Bichinho Ovelha, mata ovelha Deixa eu ver se eu tenho um ursinho pra você Eu não tenho ursinho Desculpa, tá bom? Meu neninho Gente, aqui Já vai dar 10 minutos a gente gravando e nada de caverna Né? Pausa aí, pausa o vídeo Gente, eu vou pausar, tá? Até a gente Oi, gente A gente já veio aqui A gente achou uma caverna Ai E a gente já veio aqui, tenho certeza Mentira Sim, olha a tocha Não, cara A gente já veio aqui muitas vezes Eu não acredito Então vamos procurar outra e dar pausa aí Não Sim, sim Gente Ei, sai de pegar meu XP Já sei Você vai ficar aí Eu vou pegar meu ferro Eu já tô enjoada de tanto ferro A gente tem ferro demais Eu tenho dois packs de ferro Sim, mas cada ferro vale, né? Vai que um dia acaba? É, eu não acredito Não Acho mais fácil acabar os carros Tem tanto esquentar ferro e ouro Eu tô com medo dessa caverna Oi, aranha Oi, aranha Dona aranha Subiu pela pariu Veio a Iai Ela tá me batendo Veio a Mirela E matou ela Foi Ei, eu vi alguma coisa lá dentro daquela caverna Socorro Mirela te odeio Aqui tem uma sala aberta Gente, tem muitos zumbis Ai, socorro Socorro, um esqueleto Socorro Espera, tu não pode morrer Eu levei duas fanchadas Onde ele tá? Ali, tu não tá vendo não? Tava com medo, gente Porque Porque tem muito monstro nessa caverna, cara Ali, tu tem tocha Tem uns 50 Ou não, tem 49 Ai, ai, não gostei não Gostei não Gente, vocês vão dizer assim Ai, a Alice é muito medrosa Foda-se Eu sou medrosa mesmo Muito A gente tem que ter de mim Pra pegar os ítulos, né? Mirela Pega essas tochas Uh, lava Uh, muitas opções de caverna Eu vou derrubar esse zumbi aqui, ó Caiu Mirela Oi Onde tem lava tem cavão Diz Jack's Ghost Tem diamante Esse aí mesmo Ouro, diamante, tudo Eu vou me jogar nessa água Meu Deus, tem muita coisa pra gente explorar aqui, viu? Bora se jogar nessa ravina? Não Na água Pra não lavar dano, doida Não O que você acha? Acho bom Bota aí nos comentários, gente Se vocês querem que a gente fule Mas não vai Ah, não Eu tô com medo Tem muito obsidian aqui Ai, tô lindo O obsidian aqui não está coisado Bora tampar esse aqui O obsidian aqui não está coisado em baixo, hein? Graças a Deus Porque tem água em cima Ai, não Tampei, hein? Tampa aquele ali também A gente vai Tem bloco Mirela Mirela Tu tem bloco? Não Não Tenho Então me dá alguns Não Não faz isso Não gasta esses blocos preciosos com isso Ixi, faz isso Faz isso Faz isso Ai, merda Ai Ai Merda Tem água Mas tem água aqui, né? Ai, socorro Com licença Eu tô quebrando essa aqui Me ajuda Sai daqui Vai pra cá Tô presa Ai, quando eu vou pra lá Tu vai É Muito bom Eu não tô gostando daqui, não Mano, eu tava terminando de quebrar E aí? E aí eu saí e parou de quebrar Gente, vocês viram isso? Gostei muito De ver a Mirela afundando Não, eu não sou doida de botar o bloco que tá embaixo Ah, eu tô com de ferro Eu nunca ia terminar de quebrar Ai Ai É eu Ai, tô caiu Ai Não Não, tem uma água Tem uma água Embaixo Então Mas aí tem água Eu tenho um obesidade Eu também Eu vou botar uma madeira Mulher, tu vai cair na lá Ai, socorro Não é pra tu ter tampado a água Doida Tira essa madeira daqui E bota isso Bota a água Não, cara Não Não tô gostando Eu tenho que pegar o obesidade pra ir pro mede Quem já viu uma pessoa ir pro mede Nós vamos pro mede Ah Deus me ligue, gente E aí Ai Que ódio de tu Eu vou botar água Caste de velado Ai Ai, pedra Sai Merda Sai do meio Foi Acho que tá bom de obesidade Ela em casa já tem sete É E tu tem quantas aí? Ui, cara Não lava Mas eu não consigo Tem quantas aí? Ai Ai Só se foi água Não é não Imagina se fosse lá Olha lápis azul Eu amo lápis azul Porque dá pra fazer lápis azul Eu tô indo pra Entenderam, gente? É piada Dima Eu tava indo pra lá Tu é doida Sem querer É porque a água tava me levando Gente, eu não tenho um bloco Eu também não Pega pedra Pega pedra Pega pedra A mirada Parece que tá É Porque eu tava botando força Pra poder Cagar A mirada é besta, pô Pra poder nadar na água E talvez eu tenha que cuidar do que Talvez, né? Eu tô pegando aqui um pouquinho de bloco Também Pra mim O engraçado do Minecraft é os monstros Eu quero pegar bastante Bastante bloco Porque Agora que eu tô com o trick 1 Não tenho espaço pra pegar bloco Bem feito Quem mandou botar tudo no seu baú Vou jogar sem uma delícia Headstone Peguei Headstone Hashtag Hashtag Tem mais aqui se você quiser Ai Ai Eu quebrei uma tocha Ai Lava, lava, lava Alice, lava Vai pra água Eu não tô conseguindo subir É Você vai morrer Vai perder tudo Vai pra água Ai Amém Eu tava com meio coração Gente Ela tava com meio coração Vem pra cá pra mostrar Não dá pra mostrar, né? Não dá pra mostrar Mas eu tava com meio coração Gente, ela tava com meio coração Ela tava naquela árvore ali, ó Ó, tá vendo? Aliou no cantinho Eu não vou ir pra mais falar, não Eu acho bom mesmo Deixa eu ver Como eu não pode Acho melhor aqui, né? Onde eu tô, né, Mirela? Pra conseguir XP, né, Mirela? Não, mas só que Pedra não dá Pedra não dá XP Pedra não dá XP, entendeu? Só Minério Pronto Eu peguei 56 blocos Blocos É Vamos? Vamos Então 24 dessa Eu tô com medo de ir pra lava Com licença Ai Ai, não me bate Não, Alice, Alice, Alice Eu ia indo pra lava Desculpa, mas você Eu tô com fome Eu não tenho nada pra comer Só trigo Dá pra fazer pão, né? Eu tenho pão Nem sei se eu tenho Mas Tô falando que eu tenho Não dá, merda Merda Deixa eu ver se agora dá Dá Mas o problema é aquela, né? Aí, melhorou 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 Tu tem quantas, Obsidian? Obsidian, eu tinha um 8 Tu tem 8? Aham Merda, porque tem lava Não 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 Lava, não Tô quase chegando No outro lado Não gosto de lava Eu também não Quem gosta? Não sei, um idiota, talvez Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Não, mas onde tem lava Tem diamante E tem ouro também É Consegui atravessar Sonha Nunca desiste Ter fé Eu não sei pra cá Porque eu não tenho Tô E eu tenho Sabe quantos ouros? É Deixa eu ver aqui No meu inventário 45 Tá? Deixa eu ver Que aquele pouquinho Deu 45 Dá no shift No shift Pra não cair Quem disse que eu vou fazer esse trabalho? Bota no shift Porque se tu cair Tu vai morrer Ah, tá Tô tendo pedra Não, tá Não Deixa Deixa Ah Eu gosto de lápis lazuli Também Eu amo Eu cansei Ai Eu ganhei Ai Ai, gente Vocês viram isso? Ai, meu pai Não Na lava Ai Eu tenho 36 tochas Tu acha que eu não tô indo? Vale É muito esteito Mãe Subiu pelos Coitinhas, tia Comprei Quantos Ouro? Quatro Lá em casa Eu tenho mais 32 Acho que dá Pra 40 Eu tô com medo 32 mais 4 32 mais 4 Ui 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 Pra lá, não tem nada. Pra lá, eu acho que tem. Deixa eu ver. Tô gostando desse barulhinho. Nossa, que imitação. Parece meu pai roncando. Meu pai roncando. Pera, deixa eu tirar o TP em tu. Fica parada. Pra não cair. Vai, eu tô contigo, né? Não, mas vem. Quem é que tá bem ali, Mirella? Ai! Bateria fraca. Merda. Acho que ainda tem que falar o vídeo. Ai, gente. A gente vai acabar... Eu vou quebrar isso aí, isso aí. Hoje em dia a gente procura diamante. A gente procura diamante no outro dia. E valeu! Ai, gente. Tchau, deixa o like. A meta... Se inscreve. A meta... Fala aí, Mirella, a meta. 170 que tá perto. 170? Uhum. Não, a meta é de likes. Tá tarde. Burrinha. Vai, fala. 30 likes. 30 likes. Sério isso? Sério? Eu vou ter um milhão de inscritos. É, mas tem 170. Então, cada um vai ter que dar um like. 170 é a meta. Tchau. Tchau. E aí, olha. Obrigado.